E aí pessoas, e bom, eu sou muito azarado, cara eu não sei, mas sempre parece que tem algo contra mim, porque não é possível, eu seja uma pessoa que não tem nem um pouco de sorte, eu queria ser uma pessoa sortuda, que ganhou na loteria duas vezes, e que tivesse uma mansão gigantesca em Londres, mas na realidade eu só sou uma pessoa azarada, que tem um canalzinho no Youtube, e pra piorar de animação, mano pra vocês terem ideia de quanto eu sou azarado, eu sempre fui uma criança, que sempre ganhava caixinha, ou brinquedos todos repetidos, eu me lembro que eu tentava colecionar aqueles brinquedos de quimper ovo, só que nunca dava certo, porque eu ficava ganhando os brinquedos todos repetidos, a minha vontade era de comprar todos os ovos da loja e abrir, Mas pensando bem, provavelmente eu ia ganhar todos repetidos, e tem vezes quando eu tô fazendo alguma prova ou atividade, eu meio que sei a resposta, mas mesmo assim marco a errada, mano dá muita raiva, porque são poucas vezes que eu sei a resposta certa, e quando tenho certeza que eu sei qual é a certa, eu marco sem querer a resposta errada, e eu sei que eu sempre tenho que rever tudo de novo as questões antes de entregar a prova, mas eu sinceramente tenho preguiça, eu sei eu sou bem responsável, e quem nunca teve que enfrentar uma fila gigantesca, cara eu sempre fui a pessoa, que sempre tá lá no finalzinho da fila, porque sério pra mim é impossível ser o primeiro, mas o pior mesmo disso tudo é os tão odiados, fura filas, Esses sim são pessoas que eu odeio muito, por causa de eu nunca ter conseguido ganhar uma discussão com eles E por que você roubou o meu lugar? Porque eu posso Beleza então Mano eu tenho sempre o azar da internet, cair só no sábado e domingo, ou seja nos dias que eu mais quero usar, eu passo a semana toda esperando chegar sábado e domingo, para poder ficar só na internet, e quando chega ela acaba, certo eu não sei o porque isso acontece só no sábado e domingo, mano uma coisa que eu acho que praticamente já aconteceu com todo mundo, mas comigo acontece frequentemente, é de eu se deitar para dormir e dar vontade de ir ao banheiro, isso é uma coisa que me irrita muito, e é sempre no exato momento, que eu se cubro e fecho os olhos Mano eu com salvo